Edredom, lençol e companhia E a única, ele é a única pessoa no Brasil que faz Tudo coordenado, o Edredom coordena com lençol, com todas as almofadas Com a mesinha, com o abajur, até com a caixa de presente E agora, com a bandeja do café da manhã É um luxo, olha essas bandejas, peguei uma separada pra você São de acrílico, tem um acabamento perfeito E cada Edredom tem a sua bandeja correspondente Essa bandeja vai custar 21 mil e 400 cruzeiros Mas, nessa promoção, se você pagar a vista, você vai pagar apenas 14.980 Agora, tem uma promoção que é imperdível pro Dia das Mães Que é o Edredom Mosaico, esse que você tá vendo O de casal vai sair, acredite se quiser, 9.990 cruzeiros E o de solteiro, 8.990 Só que cada cliente vai poder levar só 4 peças, tá bom? É um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum Por um produto que não precisa falar mais Agora, muitas facilidades pra você pagar Se você pagar a vista, ele vai dar pra você 30% de desconto 20% de desconto se você quiser levar em duas vezes Se você quiser levar em três vezes, ele vai te dar 10% de desconto Se você quiser pagar no cartão, você ainda vai ter 15% de desconto E se você ainda achar difícil comprar, não se preocupe Porque ele vai fazer pra você em quatro vezes sem acréscimo Gente, eu acho que é o mínimo que você pode dar pra tua mãe Dá um Edredom nessa caixa de presente lindíssima E leva no domingo o café da manhã pra ela nessa bandeja combinada Ela vai amar Então, anota todos os endereços E a nova loja que já inaugurou em Alto de Pinheiros Avenida Pedroso de Moraes, 1512 Telefone pra informações 542-0693 De domingo até sábado que vem Então, olha, apresentei com qualidade, bom gosto e muita economia Com Balter Petikov Com Balter Petikov